Jotinha do Forró De batom eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim, vim pra ela Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 meu irmão, tenha calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Chama no sol, hein? Vai! Pare não, princesinha, nós! Chama! Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar da barra Com os meus amigos Era pior do que inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Gá, 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 gá É o gaguinho, hein? Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim, ó Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Isso que é uma banda, meu irmão Obrigado por assistir